Máximo Conde Onde vocês estão? Tamo indo Viramos a direita Achei que vocês estavam aqui ainda A gente saiu agora, daí Eita porra, eu vi alguém bateu aí Quem é que bateu? O policial bateu aí Tô com medo de andar atrás desse caminhão aqui Eu também tô com medo, quem sabe a gente não dava encostar Do lado, deixa esse cara passar Deixa passar, deixa passar Eita porra Dá espaço pro caminhão Vai virar aqui Que isso, olha o caminhão aqui atrás Quem que é meu passageiro aqui? É o nosso amigo Cássio Tô começando a chover Chuva, chave-chuva Não sabia que tinha chuva enorme Ah, eu não dei zique, não tem cara Eita porra Ah, tem um pintor aí atrás Ahahahahah Aqui é rali, cara, é rali Cuidado em calar aí Dezesseis, dezoito Como é que tá o carro aí atrás? Dez Dez pão, dez pão Tá tudo tranquilo, procedendo de fora, procedida Tudo blindão Blindão, blindão, mil graus Cuidado, esquilo na rua Veículo aqui na minha frente tá tranquilo, tá favorável Dez pão Não, não é? Dez pão Dez pão Dez pão Dez pão Dez pão Cara, o cara pode acelerar Que o carro não descola da pista É bom ainda Fazer uns ralis massa aqui O cara está que nem fala aqui Apavorado né cara Olha a quantidade de coisa Que deu só na última meia hora Então você já está acostumado Isso aí não Estou na cola do ponto Obrigado que eu posso frear Deu uma freada Deu uma freada Estou sentindo até cheio de terra molhada Oi Só eu que ouvi um oi Eu ouvi também Eu ouvi também Acho que alguém entrou no hotel Eu vou te ouvir Estou em traque Que perigo Agora não, só escutei vindo do carro Só sentar o pé, é 165.2 Mais quanta? Mais quanta? 10.2 É 10.2 Caralho, esse carro dá uns rollbackzinha, é perigoso, hein? Mas poda essas árvores na pista aí, o cara ficou todo cego, não enxerga nada Recalque perfeito Vai virar aqui É 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 Então vamos nessa Então vamos nessa O pessoal ta vendo o trampo que ta cedo né, como se viu aqui né cara Sim, o que a gente vai fazer é 10 mil aqui só Não vai dar pra pagar as roupas Não vou pagar nem os carros ficarem pelo caminho Nossa senhora Deu uns rollback louco aqui pra mim Não, pra mim ta normal, se não ta indo normal É a estrada de lado mano Essa estrada aqui é 10 Olha só, lembra aquela pista lá, Daytona Isso aqui é trekomania Criaturismo Nuburring E ai Cassio, como é que foi essa aventura ai pra ti cara É um pouco bugado né, mas nada fora do normal Exatamente Mas foi divertido pelo menos? Foi O que importa é a diversão né, porque se fuder o cara só se fode já É se fuder e ganhar pouco Mas é a vida minha, a vida minha é isso ai Aqui já é o zigue-zague Sam Aqui já é o zigue-zague Sam Ah, é o zigue-zague Cuidado que tem uma patrulha de polícia né Que anda nessa estrada ai em cima É capaz de ser abordada ainda pela polícia Nada, eles estão todos lá na cidade, vocês vêm que tirotei lá? Será? É, o instrumento ta lá Legal o painel desse Prius aqui Engraçado que tem o câmbio Ah, se bem que é o câmbio automático Eu gosto de dirigir manual Manual? Eu gosto de botar a mão Ah No câmbio Não gosto de passar os dedos na borboleta Curte mais segurar no câmbio né? Exatamente Na mão na borboleta na hora é muito, muito molengo né Muito, sei lá Aí o Matheus não pode pagar a multa porque eu tenho dinheiro Olha lá tão reduzindo a multa dele Eu não vou pagar a multa Olha essa pista ai em cima, Estroda Tem a polícia highway lá Eles ficam fazendo patrulha ai Eu vou parar meu carro, nós vamos ter que vir atrás Pô ai, a gente vai preso, pô Não ta fazendo nada A gente vai preso ai, é 40 minutos em Vai ele preso, a gente ta em outro cara Só conversar com o cara lá, ele botar uns 39 Hahahaha Então eu piso a fundo ai, que se for também Vamo lá, já se fodeu muito mesmo Vai dar merda isso ai, velho Tô vendo É o cara vem fechando mano Que que tu vai achar que vai secar, isso vai dar merda? Como sempre vai Eu acho que a gente vai ser abordado ai Eu acho que a gente vai ser abordado ai Também to achando Eita noiva ela Os cara to achando que a terra é de ninguém Cuidado, ela não se aproxima muito e dá uns rollbacks Acho que alguém vai bater ai Alô Alô Vou fregar Que lá? Direita, direita Direita Foi bom, acho que foi bom Alô Aqui já começa a alagar Deve ter muita gente ai Caralho travadinha aqui É por causa da corte, deve ta todo mundo lá É Caralho, vou chegar lá pra fazer uma reza pro cara Uau Esquerda? Pode, a gente pode Vai direto, vai direto, vai reto ai Tu vai ter uma entrada ai Mais a frente Pra esquerda ai tu entra Aham Ai ai, a esquerda ai na frente Agora é só ir até o destino Dá uma batidinha aqui mas vai de boa, vai anda Caralho Tô dando certo Nem acredito que a gente vai conseguir entregar essa carga Calma que tá a falta a 200 metros ai É, tem muita coisa pra acontecer em 200 metros Ixi, acho que é na outra rua ai Vai ter que dobrar direito ai Aqui dentro É, direito e direito Eu acho que aquela ponte que nós estávamos Tinha 200 metros Ah, não tinha um ponelo aqui Não tinha um ponelo aqui Nossa, cara Nem eu tô acreditando que a gente vai conseguir Cara Tô nem acreditando, tô emocionado aqui Eu também tô emocionado, cara Vou ver até se põe uma música de vitória Depois de duas horas Vou pôr uma música de vitória no vídeo E ainda tem coisa pra processar no carro, hein Putz cara, se eu te falar que deu bem pouquinho Que merda cara 24 dólares cada sal Que lixo ai, cara Consegui abrir a tela de 2 mil Olha, a gente tá show de bola O cara te ficou com quase duas horas, véi Ganhamos só 7 mil Tá bom, né, cara? Nem o repare kit Vamo lá Vamo lá nessa corte agora Vamo lá nessa corte agora É o que nos resta isso lá Vai na frente, senhor Que eu não sei onde é Eu acho que tem muita gente, cara É lá onde deu aquela merda Lá com o correio lá Quando a gente tava de polícia Vai reta, vai reta É, Cassio Gostou do faturamento ai, 24 sal Que lixo Duas horas pra isso Ai, mano Tô, mas tava fazendo isso Tinha usado no churrasco Baita dinheiro, hein Vai, vai na direção do lag, cara É só seguir o lag, é É mais a frente lá Daí vai ter que dobrar direito Na casa do senhor não existe satanás Tu satanás Tu satanás Tu satanás Aonde, senhor? Ixi A direita Volta ali, volta Troca a estação barra Na polícia? Retorna Dá um retorno ai Volta Volta Vai reto ai E fica olhando as ruas agora Ah, corte, tá ali ó Tá Desce Desce na rua O que é isso que é nessa da porra? Se não tá fechado, rapaz E aí, cara O cidadão tá vindo ai E aí, cara Eu tô no estacionamento, rapaz Ô, meu amigo Meu amigo Meu amigo Entrou o carro aí Não tem nada aqui, velho Pô, cadê a corte? Ô, meu amigo Cadê você, meu amigo? Ô, meu amigo Cadê a corte? Você tem um bug ali no nosso hospital Pô, a senhora se ilumira Tem como você emprestar inteiro pra ele comprar uma Pertex ali? Cara, a gente acabou de fazer uma... Um... Farm na... No sal A gente ficou cerca de duas horas Porque nossos carros ficaram presos na ponte Tínhamos que chamar a polícia, o guincho, a ambulância Ficamos cerca de uma hora com eles lá O caminhão virou O caminhão virou Nosso carro quase explodiu A gente foi em quatro carros, cara A gente foi em quatro carros e voltou só dois, cara Então... A gente durou cerca de duas horas E sabe quanto... Sabe quanto a gente ganhou, cara? Sabe quanto a gente ganhou? A gente ganhou cerca... A gente ganhou cerca de sete mil, cara Sete mil por duas horas, cara Quanto vale cada sal? Não vale bossa nenhuma Vale mais tu botar na comida É verdade Então não faça sal Como é que tá rolando essa porra aqui? Quanto tu precisa, ô, Fernando? Não, é... Só pra comprar a van ali é uns seis mil A van que se volta a correr Cara, humilde, hein? É dinheiro pra roubar, rapaz Vai lá trabalhar, vai Valeu Então... O meu faturamento aí Foi pro nosso amigo ali Que vai trabalhar na Fedex É... A ideia do céu Foi a culpa do nosso líder aí Esse cara só faz a gente trabalhar de forma escrava, né? Só ele tá usando o terninho A gente procura fazer carne primeiro Cara, olha que prejuízo da porra, velho Que prejuízo, velho Que prejuízo do caralho, velho O que? O que? Todo mundo andando de helicóptero ali Fazendo um monte de coisa aí Onde é que tá esses caras? Os caras devem estar na droga já, cara Alguns estão na droga Outros estão... No diamante Outros estão na... Sei lá Vamos ali na ponte fazer a reza Vamos fazer uma reza, Fidai Porque... Puta que pariu Tinha do lado pra ficar bem dourado Tinha pra frente pra não ficar doente Tinha pra trás Mas cuidado com o rapaz Deita no chão E cuidado pra não dar o pão Amém Amém Caralho Caralho Por dentro da porta É Vamos na garagem Vamos guardar aqui Já era Vamos guardar aqui Já era então Mas talvez a gente faz outra coisa Mas pelo menos foi divertido, cara E tem uma coisa que o dinheiro não paga Diversão Sexo e felicidade, rapaz Bom, se bem que sexo paga É, sexo paga bastante, tá certo E se tu pagar o sexo e felicidade vem junto É verdade É diversão também, né É, tudo pago Então é tudo pago Então é tudo pago Então não adianta Então a gente se fodeu mesmo Dinheiro é foda Dinheiro é foda Olha só Mas é o Francisco Burzum Chegou? Chegou? O que é que tu pode ir a pra cá, rapaz? Não era desse mapa que eu fazia isso Tinha loja dessa Em um estabelecimento que tinha 3 lojas Aí tu bota pra assaltar os 3 Guarda o outro ali Caralho Dinheiro é legal, cara Aí eu sei, hein Oxalá, hein Cara Foi esse maluco aqui Foi esse maluco aqui, jogaram um par Nossa, esse é o mecânico Esse aqui é o mecânico, cara Mas nada, sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Esse mecânico é perigoso Ei, pera, pera, pera Para tudo, para tudo Quem quer comprar um coletão fobástico, velho Não morre num A religião não permite usar colete Gan Gan Vai comprar 8 carregadores 5, 5, 6 Aí, irmãozinho Quer negociar aí? Eu tenho um cano aqui Vamos testar aí Bora, bora Quer ver o meu cano aqui, ó Não, Marcos, não pode fazer isso É contra a religião Bota pra tudo aí, velho Essa porra aí, meu Guarda essa porra aí, velho Ah, cês tão tudo com cano, é? Cês tão tudo com cano, né? Cês tão tudo com cano, né? Cês tão com o pote aí? Olha só, os caras tudo de cano Eu tô com cano aqui também, ó Pega aí a moto da frente Vem, cês tão com cano aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Tá dentro da calça aqui o cano Como vocês gostam Vem cá Vamo ali no cantinho ali que eu mostro o cano aí Vem cá, vem cá Vem cá, vamo matar o cano só Vem cá 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 Cadê o Jack Snervo? Tava aqui Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá tá ali, Jack E aí, Jack Tá tudo perdido aí, rapaz Rapaz, vou falar uma coisa pra vocês Eu tô na falência aqui, rapaz Tu não faz ideia do que aconteceu com a gente agora Se tu soubesse o que aconteceu com a gente Tem a saber o que que é falência Tem a saber o que que é um cara fudido Tem a saber o que que é depressão E tem a saber também O que que é tragédia, cara Tá todo mundo na merda, né? Que isso, cara Eu senti ar em um guincho Aí ele foi sair Nossa, Lili morreu um cara Puta que pariu Eita porra Não prestou socorro, hein? Não prestou socorro Bora pegar ele, bora pegar ele Não prestou socorro, hein? Vamos tirar uma foto aí, gente Vamos tirar uma selfie aqui, ó Mão na cabeça Tirar uma selfie do lado do difundo Peguei também Bota aí, seu fogadão do caralho Bota aí que eu boto uma bala na tua boca, meu Então, bota Bota aí Você gosta de iogurte? Eu tenho bala de canela Você quer? Você quer de canela? Rola a greda aí, hein, mano É 25 no Jap 25 no Jap É o teu irmão que gosta dessa bola aí Processa ele, processa ele aí, mano Ai Ai, meu Deus Processa ela, processa ela Calma aí, José Já vai chegar o médico Ele só teve... Ele só teve uma convulsão Eu vou desengasgar você aí Porra, ele só teve uma convulsão, cara Puxa a língua dele pra fora É pra ele não morder a própria língua Deixa eu ver Pega no meu pé Tatiana? Pega no meu pé João, pega na minha mão Então é isso, galera Ficou com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Vamos ver como é que tá meu dinheiro Isso aqui é o que eu já tinha, né Isso aqui é o que eu tenho agora Eu não gostava dessas bolsas que acabaram com isso Eu tenho só isso porque eu dei os 7 mil lá Os 6 mil, né Pro... Pro carinha lá que queria trabalhar de correio Dei uma mão pro cara Então vamos depositar, né O faturamento aí Ele gostava de... De sertanejo O faturamento que foi exatamente 1.700 Bota sertanejo pra ele Que pra ele Bota aí pra ele Então espero que vocês tenham gostado Clique no gostei e favorito Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo